senhoras e senhores saudações e aqui que eu vos falo é o neto da águia assistência técnica de sinop ali ó e do canal bastidores da mecânica e hoje é dia de casa cheia temos várias revisões vários serviços vejamos aqui ó essa caminhonete aqui vai ver uma luz do painel e essa aqui a garbosa é minha não conta e aqui dentro da oficina e nós temos é bastante revisão E aí E aí e essa Ranger aqui ó é um Ranger Flex vai ser preciso fazer uma avaliação da parte de ignição dela e luz do ABS acesa o salvo 2009 aqui vai ficar os quatro amortecedores correia dentada aqui ó correia dentada eu vou mostrar por baixo né que fica aqui ó e ali a polida da bomba da correia tá vendo é tudo limpo aqui embaixo a lá e a hélice do motor e esse peijãozinho vendo vazamento e essas ideias brancas também vendo vazamento semi-eixo e que a troca da amortecedura aqui daqui a pouco a gente traz o e vamos ter os novos no local bom então pessoal aqui ó o amortecedor sendo instalado e veja se esse detalhe aqui ó muito importante a bucha a gente coloca nova ó é aquela bucha de pneu bem resistente porque esse essas buchas da amortecedora são muito castigada na hora da suspensão trabalhando ali já aconteceu muitos casinhos pegar um barulho no carro e o barulho era essa bucha estourada e a gente já sabendo disso a gente já coloca essa de pneu para prever e vamos contar a montagem da amortecedora aqui e agora colocada a mola e ela é encaixada neste alojamento aqui ó tem um encaixe certinho para a mola aqui ó colocado aqui o batente e o suporte do amortecedor e o saca bola né o encolhedor de mola e a bucha nova em cima também e também de pneu e para que o cliente não via sentir incômodo o amortecedor ainda esteja bom e a bucha da frente desgaste a porca nova sendo instalada a porca precisa ser rosqueada até uma certa altura aí em seguida solta o saca mola para para lá o almocedor começou a rodar tá vendo dá uma volta de novo a gente lá lá perceba o almocedor rodando aqui a pontinha do almocedor lá e aí agora ali vem de alicate pressão e ou a chavinha 7 também pode ser e é feita o aperto final da rosca e a porta porta nova a porta Saray-lux aqui ó da revisão por redentada e revisão em troca de amortecedor olha a porta redentado em troca de amortecedores Esse amortecedor do lado esquerdo Aqui do motorista Já está pronto Montado Bucha nova Pronto para ir para o local Será trocado os amortecedores Traseiros também E aqui a Ranger O Chinex Fala aí China O que você está fazendo? Fala o pessoal aí China O que você está fazendo aí China? Limpando Vela Tampa Dando um talento aí né China E o Eugênio acabando de montar A suspensão aqui da Da Rilux Da revisão de hoje É isso aí pessoal E aqui pessoal Na Ford Ranger Cabine simples Está invocada essa aqui Roda grafite escuro Flex Camelotona boa Fazendo uma revisão na ignição dela Trocando a junta Da tampa de válvula Trimpando o bico Trocando as velas Foi medida a compressão Da bomba de combustível Está aqui o Chinex que está fazendo As velas aqui Velas originais ainda Fazendo aqui a substituição Serviço aqui da Ranger No capricho Beleza? E aqui pessoal Arranja Com a tampa Lavadinha Legal A junta foi colocada nova A junta da tampa de válvula Está vendo aí? Tudo limpinho Bonitinho Amanhã Estamos encerrando o expediente Por agora Amanhã A gente Termina Arranja Ele dá partida nela Beleza? É isso aí Então pessoal E aqui nós temos A montagem Da corredentada O tensor Que é o rolamento Já está no local Ele tem que ter Esse movimento aqui Está vendo? Esse movimento É feito Por causa dessa Coelhinha E uma arruela Que tem aqui atrás Não sei se eu consigo Mostrar ela ali Porque sem ela Quando você apertar Aqui o tensor Prende E esse aqui É o pistão acionador Essa trava aqui É nesse pino Como uma granada Quando tiver montada A correia Você puxa fora Pistão acionador Aí ó Ele encosta ali No No tensor Vejam Então essa pecinha aí Tá meio apertado Aqui pra filmar Mas vamos tentar Dar um close aqui Olha lá Esse pistão acionador Aqui E ele Empurra O tensor Pra cima E esse movimento Aqui ó O tensor Tenciona a correia Aqui no local Beleza gente Não sei se deu pra ficar Legal essa imagem aí Mas é isso Correia dentada Mais uma correia dentada Trocada na águia Com Exatidão E capricho Tamo junto Aqui pessoal Na Hilux Estou fazendo a revisão De hoje Correia dentada Original Pistão acionador Original E o tensor Da correia dentada Também original Vamos abrir a caixa Aqui pra gente ver Original Tudo original Pra gente colocar nessa High looks aqui Revisão Como já é padrão Você já conhece Nosso estilo de serviço Tudo bem limpo Higienizado Foi lavado aqui O alojamento Do filtro de ar O compartimento Da correia dentada O filtro de combustível Também Foi limpo O compartimento A bateria limpa A frente do motor A frente do condensador Lavada Então Essa é a nossa revisão básica De correia dentada Nesse caso aqui Vai ficar Correia dentada Quatro amostedores O óleo de câmbio Automático Também É isso aí Bora lá Bora lá E aqui pessoal A correia dentada Montada No ponto certinho O ponto ali embaixo Mecanismo pronto Aqui ó Vai Aí ó O que eu gostaria De ver O que eu redentado No funcionamento É assim ó É o trabalho Tranquilo Tranquilo E sereno Beleza pura Você me estuda É isso aí pessoal Pois bem pessoal Estamos aqui Agora removendo O óleo Do câmbio automático Dessa Hilux Olha a cor Desse óleo Aqui dentro Do coletor Agora olha Que eu estou Aparando aqui Nesse copo Olha a cor Olha como Esse óleo Está queimado Veja Eu gostaria Realmente De entender Por que Que no manual Do fabricante Recomenda A não Troca Do óleo Do câmbio Hoje de manhã Eu fiz lançamento Para o cliente Passei para ele A necessidade Da troca Do óleo Do câmbio E ele disse Que não Óleo de câmbio Não se troca Olha isso aqui Efeito de comparação Então eu vou Eu vou pingar Eu vou pingar Um óleo Óleo novo Aqui dentro Desse copo Aqui para a gente Ver A gente abre um Pinga aqui para mim Um pouco De óleo novo Ó Vamos pingar Óleo novo Aqui dentro Do lado Ali Onde não Tem óleo Tá bom Olha a diferença Gente Tá vendo O contraste Ali entre o óleo Novo E o velho Deixa eu ir Bem no claro Aqui para a gente Olhar Olha o contraste Entre o óleo Novo E o óleo Velho Olha a sujeira Olha a contaminação Ali Soltando Olha o poder De aditivação De detergente Desse óleo novo Ele já vai Separando A sujeira Percebe ali Como ele já vai Fazendo ela E se soltando E aí O manual Do fabricante Diz que não É necessário Trocar o óleo Do câmbio Gente Eu discordo Plenamente Todo óleo Tem uma vida útil Porque a carga De ativação Ela queima Não tem como Chega um ponto Óleo novo Descendo Olha o velho Embarca O óleo Queimado Olha o sujeira Não tem como Pessoal Um óleo novo É diferente Do óleo velho O óleo queimado Tem que ser trocado Então Não se esqueça No óleo automático Seu carro Precisa ser verificado Do estado Do estado Do óleo E o nível Se o seu câmbio Baixar o óleo É porque tem algum problema De vazamento Porque câmbio Não consome óleo Motor sim Esses motores modernos Todos eles Consomem óleo Mas câmbio Mas câmbio não Se o óleo O óleo O câmbio Seu baixou É porque tem vazamento E tiver muito queimado É necessário Fazer a troca E coloque o fluido Original Coloque o óleo Recomendado Ou que exceda As especificações Do fabricante Beleza pessoal É isso aí ó Vamos trocar Começar a fazer a troca Desse câmbio Agora aqui Aí pessoal ó Fazendo o dreno Fazendo a extração Do óleo queimado Do câmbio Olha como é que ele é queimado Olha o resultado Aqui dentro Do coletor Esse óleo está Sem nenhuma retimação Aí quando ele começar A sair límpido Aqui novamente Aí está feita a troca É como se fosse um Um grosso modo A hemodiálise Do câmbio Aí repõe Se abastece o câmbio Com óleo novo E tira aqui Faz isso de 4 em 4 litros Mais ou menos Beleza E por isso que eu digo Para vocês Eu não acredito Eu não concordo Quando O manual do fabricante Fala que não precisa Trocar esse óleo Senhores fabricantes Vamos rever Esses nossos conceitos Estabeleçam A quilometragem Para a troca Do óleo do câmbio Segundo estudos 50 mil quilômetros 50 mil quilômetros É o ideal Para a vida útil Do óleo do câmbio Automático E é o que a gente É a nossa programação Aqui na Águia A gente aconselha O nosso cliente Trocar o óleo do câmbio Dele com 50 mil quilômetros 50 e 50 mil Beleza Qualquer dúvida Dentro de contato Conosco E traga seu carro Para uma avaliação E agora a gente Vai ver o nível Do óleo do câmbio Como é que ficou A Hilux Até 2011 Ela tem essa vareta Aqui do óleo do câmbio Que é fácil De ver o óleo Se eu conseguir focalizar O nível aqui Pera aí Aqui Tá vendo o nível aí Ó Óleo novinho Que eu vou segurar a vareta aí Segura Ó Aquele óleo preto Que tava antes De trocar o óleo Olha como é que tá aí Novinho trocado Acho que o câmbio Respira até aliviado Assim Quando ele tira Esse óleo novo Ele fala Oh Que alívio Uh Mas não aguentava mais Agora Roda até melhor Retira na capa A grade dianteira Será instalada agora E a gente remove Essa grade Pra ela Ter um acesso melhor Ao Condensador Do ar-condicionado E aqui pessoal Tá aí Engraçando o cardan Do veículo Esse aqui é um serviço Que compõe É um item Do nosso A revisão básica Já Muito importante Em época de chuva Como nós estamos agora É muito importante Manter o cardan Dianteiro E traseiro Bem lubrificado Porque essa época De chuva Com lama Possas de água Areia Em alguns lugares De areia Isso vira um esmeril Para as cruzetas Não fica a dica Lubrificação Então pessoal Aqui a gente está finalizando A revisão da Hilux Eu percebi que alguns vídeos Que está gravando Está faltando o término Do serviço Então a gente vai corrigindo A gente está aprendendo A gente está começando Aqui Regulando o freio traseiro Pode ser engraxado o cardan E está pronto Esse carro que trocou Os quatro amortecedores Veja aí Os quatro amortecedores novos Amortecedor dianteiro novo Trocou os quatro É óbvio Que é os dois dianteiros E os dois traseiros Essa Articulação Axial da direção Também foi substituída A bucha do estabilizador E os dois amortecedor Os dois amortecedores Traseiros Deve ser dois amortecedores Traseiro Que o carro só tem uma traseira Temos que caprichar No português Na gramática É isso aí pessoal Então essa Hilux Está finalizada Daqui a pouco A gente vai conferir O nível do óleo do câmbio E Já vai para A loja de pneus Está lá Quatro pneus novos Revisão completa O toque final Da revisão da Hilux A cereja do bolo A grade anteira lavada E sendo instalada no local E assim Encerramos mais Esta revisão De uma Toyota Hilux 2010 11 A título de informação Essa vareta amarelinha Aqui É do motor A do câmbio Fica aqui embaixo Ali Essa Laranjada Essa Laranjada É a vareta de óleo Do câmbio Deixa eu Dar um close Espera aí Para ela aí Ó Essa vareta É do câmbio Aí Essa vareta É do câmbio E essa vareta Amarelinha Aqui ó É do óleo Do motor Não tem erro Tá escrito Nela aqui Aí Engine Oi Ou seja Em inglês Óleo do motor Que as vezes Você vê o mecânico Mexendo ali E o mecânico Não O frentista Muitas vezes Pega na vareta errada O frentista Tem que olhar Só o óleo Do motor Tá Óleo do câmbio Leva na oficina De sua confiança Espero que a águia Passe a ser Sua oficina De confiança Então pessoal É assim Dessa forma A gente encerra Essa Revisão Dessa Hilux Portanto Não se esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Curte esse vídeo E vamos Para o próximo vídeo Do BDM Bastidores Da mecânica Tchau